Olá pessoal, hoje é esse aqui com mais um vídeo de beijo, beijinho, beijão Estamos aqui com o nosso querido amigo, mascote do canal, Rufi Oi galera linda, tudo bem? É o Rufi aqui, estou sozinho de novo, mas não tem problema Porque o Teddy e o Billy ainda estão diferentes Mas eu sei que vocês gostam dele também Mas, mesmo assim, eu sei que vocês gostam do Fufizão aqui Vocês gostam de mim e acham muito bonita Então, se você gosta de mim e gosta do canal da banda Já deixa o seu like e bota tudo aí pro Fufi Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho da notificação Mas não é a sininho do Peter Pan não, tá? É o sininho de notificação mesmo Então, vamos pro vídeo e... Vamos lá! É isso mesmo Fufi Então, se você gosta do meu canal, já deixa o seu like E agora, vamos já começar a mandar os beijinhos Um beijo para Andressa Artes Um beijo linda Um beijo para Stephanie Maria Um beijo para Coisas de Menina Diário da Karine Messias Um beijo linda Um beijo para Laís Carvalho Linho Um beijo Um beijo para Mundo Davi Amanda e Ameba Um beijo linda Um beijo linda Que nome de canal é esse? Ameba Mas tudo bem, né? Um beijo para você aí, amiga E vamos continuar com os nossos beijinhos Né, Fufi? É isso Vamos lá Então, continuando Um beijo para Denise Pedro Eduarda Cristina Stephanie Micaela Um beijo Um beijo Um beijo para Ana Carolina Um beijo linda Um beijo para Cacá Maria Um beijão Um beijo para Bárbara Barbosa Santana Um beijo A Bárbara, o apelido dela é Barbie Um beijo Um beijo para Isa Luna Letícia Letícia Gibertoni Um beijo Um beijo Um beijo para Maria Laura Um beijo para Maria Laura Gabriela Vitória da Silva Um beijo para Collie Souza Um beijo Um beijo para Juliana S Pereira Um beijo Um beijo para Tayane Silva Maria Clara Palmares Bruna e suas ideias E para Imagines Um beijo Então pessoal Antes de voltar a mandar beijinhos Fiquem ligadinhos aqui no canal Porque ainda tem muitas coisas Que eu vou ensinar E gente, eu e a mamãe estamos pensando Tipo assim, em construir Uma cidade da Barbie Com os cômodos que eu já ensinei Para vocês aqui no canal Então fica ligadinho, porque esse canal é único Ensina esses lindos cômodos Então gente, fica ligadinho No canal, hein E agora vamos voltar com os beijinhos Então, um beijo para Larissa Caroline Um beijo para Júlia Eloise Gente, a Júlia é muito carinhosa Então um beijo Com muito carinho para você também Um beijo Um beijo para Larissa Jeber Maria Clara Um beijo, Maria Maria do Socorro e suas amigas Mari e Duda Um beijo Mari Um beijo Duda E um beijo Maria também Um beijo para Elisângela Vieira Um beijo Um beijo para Milena Castro E um beijo E um beijo muito especial para Como é que dá a palavra Como é que dá a palavra É da Zoom É isso aí Dá um Zoom Dá um Cross Dá um Cross Valeu Proxão É nóis Então Gente, quero dar um recado para você A Amanda está fazendo aí um mercadinho para as barbinhas e a Nicole É É Tá fazendo um mercadinho para as barbinhas e a Nicole Tá fazendo um mercadinho para barbinhas e ela está fazendo uns produtinhos muito legal Então gente, assiste os vídeos aí Nossa, meu Deus É muito legal A Amanda vai estar deixando aqui a fotinha deles Aqui no final do vídeo Para vocês assistirem E também na descrição e nos cards Esses lugares assim, sabe? Então, assiste o vídeo aí e dá seu like Porque quem não dá like, eu não gosto de você Beleza? Quem dá dislike também, não gosta de você Beijão Vamos continuar com os peixes Tá bom, Puff É, recado Então, agora vamos continuar com os beijinhos Mas agora eu vou mandar um beijinho muito especial para algumas aniversariantes Então, um beijo para a aniversariante Rafaela Landim Ela fez aniversário dia 22 do 5 Um beijo Um beijo muito especial para você, Rafaela Que Deus te abençoe Que Deus continue te dando muitas felicidades E muitos outros anos de vida E muitos outros anos de vida Um beijo Um beijo para os dois Que Deus abençoe vocês nesse dia que é tão especial Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo do Bascote do canal para todo mundo Um beijo Um beijo também Um beijo também para a minha namoradinha Que é dona E também para a minha namoradinha A Rosana Um beijo para a minha namoradinha Um beijo para todos vocês Um beijo para a minha namoradinha Um beijo para a minha namoradinha Um beijo para a minha namoradinha Um beijo para a minha namoradinha